The Creator, ou Resistência. A direção e co-roteirização é do Garret Edwards. Ele dirigiu Rogue One, uma história Star Wars de 2016. E aqui você vê que o cara gosta de criar esses mundos e dá muita ênfase em naves, coisas caindo e destruindo. Porque tem muitos elementos que parecem com Rogue One. Inclusive ele ajudou a completar as cenas mais emblemáticas do filme. Esse filme tem uma pegada de ficção com drama e usa todos os clichês desse gênero. Parece uma colcha de retalhos e você vai pegando de algumas coisas já usadas. Não é uma história complexa. Inicia contando a questão do uso da inteligência artificial. Onde que o homem começou a perder o controle. Aí você se pergunta, essa tecnologia é uma ameaça? Foi mal usada? E aí a partir de um evento de uma explosão em Los Angeles a coisa começa a desandar. É uma ópera espacial com um visual deslumbrante. Robôs, armas, veículos. Membrou muito Blade Runner, Exterminador do Futuro, Apocalipse Now, Ghost in the Shell. A fotografia é muito bonita. Um forte destaque para esse mundo diferente. Essa tecnologia usada e a combinação de cores com contraste dos robôs. A trilha é assinada pelo Hans Zimmer. Então você já viu, muito boa. Dá esse tom mesmo de distopia. E uma sensação de urgência. Até porque o filme também não perde muito tempo enrolando e cozinhando a gente. Essa questão da resistência é claramente uma mensagem política. A guerra. Uma arma opressora atirada para comunidades, para os robôs. O soldado que não quer matar uma criança e acha que pode resolver essa guerra de outro modo. Aí um mistério envolvendo a esposa do protagonista. E essa questão do instinto de sobrevivência. Os dois lados da moeda. Humanos e inteligência artificial. A trama se passa num futuro distante. O planeta está tomado por uma guerra entre humanos e robôs. O ex-agente Joshua é recrutado para matar o criador. Que é um misterioso arquiteto capaz de desenvolver uma arma que pode pôr fim a essa guerra. Joshua e sua equipe partem para um local sombrio. Ocupado pela inteligência artificial. Mas acabam fazendo uma descoberta chocante. A arma que devem destruir na verdade é uma inteligência artificial em forma de criança. A trama é bem fechadinha. Não espere um final aberto ou misterioso para ficar explicando. As cenas de perseguição, de tiros, de confronto são muito bem filmadas. O visual dessa nave que atira e dizima uma comunidade aleatória que eles quiserem é muito bem feito. Você fica curioso em ver como funciona. Por isso que me lembrou muito Rogue One. Tem alguns buracos no roteiro. Aí você coloca com relação a lógica. Alguns pontos precisavam de um tratamento melhor. Porque fica uma coisa estabelecida e depois é esquecida ou não é revelado a mais. E você fica se perguntando. Nada que tire a imersão do filme. Tem um clima bem pesado. O drama não é tão efetivo. Não exige tanto dos atores. Mas você compra essa ligação do homem com a máquina. Com uma inteligência artificial. E a trama não procura ficar enchendo você de perguntas. Até porque não é tão original. E aí você vai vendo que o roteiro vai trabalhando a resolução dos problemas de forma previsível. O John David Washington é um bom ator. Mas aqui eu não senti muito assim nele. Não me investi na história. A questão da esposa que estava grávida. O dilema do que fazer. Essa relação dele com uma criança. Que é uma coisa que a gente tem visto nesses filmes e séries apocalípticas. The Last of Us. Daryl Dixon. A atriz Madeleine Una Vovelace é ótima. Rouba as cenas. Tem essa relação com o John. Que praticamente é de pai. E você já começa a desconfiar de que a forma que esse conflito pode ser resolvido está mesmo nela. Tem a Alison Janey. Não é assim uma vilã. Eles na verdade estão tentando também acabar com essa guerra. Mesmo que seja matar uma criança. Ainda que seja uma inteligência artificial. O filme discute essa questão. Até onde vai a nossa humanidade. Nossa capacidade de amar. E ver além de um problema que seria muito óbvio de resolver. Tem o Ken Watanabe que tem um destaque. Pelo filme No Terceiro Ato. Usar muitos atores asiáticos. O que passa a sensação é essa crítica política do diretor à Guerra do Vietnã. Até porque a criança representa muito daquele desastre que foi da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então tem esse cunho político no meio da mensagem do diretor por esse filme. Em resumo, Resistência é uma boa ficção científica apesar de não ser tão original. É visualmente deslumbrante e impecável. E olha que o orçamento foi de 80 milhões. Tem filmes aí que são mais de 200 milhões e é muito ruim. Muito bem trabalhado esse universo que é palpável. É bonito. Os robôs, os veículos. Tem um robô bomba que corre sensacional. Entrega muitos momentos belíssimos com a fotografia. Tem esse cunho político que eu citei. Ao retratar a guerra, não temos aqui um vilão megalomaníaco que faz maldade por fazer. São pessoas que acreditam que algo deva ser feito para acabar com essa confusão. Esse clima hostil e até um pouco com preconceito. Porque a inteligência foi ganhando vida própria. Mas o ser humano se descontrolou. E essa questão da inteligência artificial não é o ponto central não. É realmente a sobrevivência. Como nós seres humanos falhamos. As atuações são até boas. A parte dramática eu não achei tão envolvente. O filme tem um roteiro muito previsível. Você sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que vale a pena dar uma conferida. Se você ficou curioso, Resistência está disponível no Star Plus. Comenta então se você gostou do filme. Sim, não e por quê? E não seja resistente. Aproveita, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo. Vou deixar mais dois aqui do lado de outras críticas. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.